Fala galera! Hoje eu vou passar pra vocês o solo da música A Majestade e o Pagode Fazer o solo num tempo normal, depois faço lentamente com a tablatura Tom E maior Solo fica assim Lentamente, olha só, fica assim Bateu solta Com o indicador puxa aqui a segunda, segunda corda Esse zero zero é com o indicador pra cima e pra baixo, olha só Sempre que tiver é esse aqui Continuando Bateu solta De novo, olha só Mais direto E faz duas vezes, olha só Próxima parte De novo Fá de ligado Então vai ser Ele faz duas vezes também Mais direto Fá de ligado 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 Se tem bem Fá de ligado E faz duas vezes... Fá de ligado E fazậy